As nuvens pesadas indicam chuva, principalmente no final do dia e à noite. Para quem conseguir voltar do feriado na quarta-feira, pode encontrar um tempo mais estável. Quarta-feira de manhã está mais tranquilo e no período da tarde as chuvas estarão dando as caras aqui no estado de Goiás. Nas rodovias federais, a PRF aumentou a fiscalização para reforçar a segurança nesse fim de feriado. Os dias de chuva até então foram os mais problemáticos. As chuvas durante esse período de viagem têm colaborado, associado a outros fatores como excesso de velocidade e falta de atenção, em alguns acidentes graves que aconteceram nas rodovias. O inspetor Tiago, que é chefe de operações da PRF, alerta para os cuidados para quem preferiu uma volta mais tranquila, fugindo das estradas cheias de terça-feira. Requer sempre aquela atenção do condutor, principalmente a suspensão, se perceber algum barulho durante a ida, para procurar um mecânico antes de pegar as estradas de volta para casa. Então, principalmente nos trechos onde não é duplicado, redobrar a tensão, redobrar os cuidados, colocar as crianças nas cadeirinhas e respeitar os limites de velocidade. Depois do feriado de carnaval, esses dias mesclados com sol e chuva devem mudar um pouco. Principalmente a partir do próximo final de semana, o tempo deve ficar mais firme. E a previsão é de muito calor, pelo menos até o dia 8 de março, para todo o estado. Já na sexta-feira, esse fluxo de umidade vai ficar bem fraco. E com isso, as temperaturas vão subir e a umidade relativa do ar cai. Não vai cair a níveis drásticos, mas sim teremos o sol no final de semana. Não quer dizer que não vai chover. Pode ser umas pancadinhas muito rápidas em algumas regiões de Goiás, mas o que vai ditar as regras mesmo realmente vai ser o sol. Para os produtores rurais, vai um alerta. Abril indica ser de pouquíssima chuva. E abril realmente já preocupa bastante por as chuvas estarem reduzindo ou findando ali já por dia 10, dia 15 de abril. Então assim, os prognósticos não são nada bons para quem planta e para quem precisa realmente da agricultura. E realmente é bem complicado. A indústria céu aberto sempre sofre nesses momentos. A indústria céu aberto sempre sofre nesses momentos. E aí E aí